Ritec Máquinas e Ferramentas, mesmo cliente na Ritec. Olha o cadeado pra você com haste longa, é da marca Pado. O melhor cadeado do Brasil é Pado. E se é na Ritec, é promoção, gente. E super cadeado aí, com haste longa, né? Ele sai por apenas R$ 27,89. Apenas R$ 27,89, um cadeado na marca Pado. Segurança total, durabilidade, é muito bom, é Pado, gente. E no mês do cliente, esse super desconto. O tamanho da haste é 35 por 75 milímetros, sendo que a haste tem 75 milímetros. O que o torna mais longo para diversas aplicações. Precisou de cadeado, lembre-se, o melhor preço da marca Pado em Piracicaba é na Ritec Máquinas e Ferramentas. Mês do cliente, a Ritec comemora 55 anos. E é claro, doutor Paulo de Moraes, 969, você vai ter várias ofertas. Hoje eu mostro pra vocês a oferta do cadeado Pado. Ritec, doutor Paulo de Moraes, 969, o telefone é 3437-3437. Máquinas e Ferramentas, mês do cliente, é na Ritec. Ritec! Música Música Tchau, tchau.